É, a gente tá de volta e você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência, vambora trazer a denúncia da comunidade. A denúncia hoje vem lá do Novo Aleixo. O seu Vanderlei mandou uma denúncia pra gente pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. E o seu Vanderlei tá reclamando de problema de infraestrutura, de problema de saneamento, é uma série de problemas que tá acontecendo lá no Novo Aleixo. E a Débora Martins foi lá conferir e a gente vê agora. Vai, Débora! Agora, nós estamos aqui na Avenida Natancha Vier. Aqui dá sentido a Avenida das Torres. Aqui ó, o asfalto, tá legal, tá legalzinho, conservado, né? Tá novo. Só que o problema não é aqui nessa avenida. O problema é aqui na rua Madalena Frotas, onde os moradores estão todos aguardando até hoje a situação, a rua ser asfaltada. Olha só o matagal que dá. A prefeitura fez a obra aqui na Avenida Natancha Vier, mas não passou aqui. Realmente focou na Avenida Principal e os demais moradores aqui das demais ruas aqui do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, acabaram não sendo assistidos. Por exemplo, com bueiros, não tem aqui também a questão de drenagem de esgoto. O serviço de saneamento básico por aqui é precário, ou seja, eles também não têm assistência em relação à coleta de lixo. Nós estamos precisando de um asfalto para determinar o acabamento da Avenida Madalena Frota, né? Porque acabou sim a Avenida Natancha Vier. Como você acabou de falar, tá ficando uma boniteza, o lugar a pé. Mas do nosso lado, tá ficando... não tem empenho pra nós. Nós estamos ficando sem saída. Os matos estão crescendo, né? Estão crescendo os matos e nós queremos o asfalto que vem a passar pra ficar mais bonito. E nós estamos ficando, como diz a história, sem bico, sem saída. Vanderlei, que também foi uma das pessoas, um dos moradores que fizeram esse apelo aqui pro programa Agora. Vanderlei, vamos caminhando aqui, vamos andando mostrando a situação aqui na rua. O Vanderlei e os demais moradores sofrem com a questão da falta de bueiros aqui, por exemplo, né, Vanderlei? Positivo. É que quando... nessa época de chuva aqui é onde nós mais sofremos. Porque como não tem a drenagem de esgoto aqui, a água vem lá de cima. E essa parte que todinha larga junto com a Avenida. E nós ficamos aquilhados praticamente. A água, o último temporal que deu, a água tá ardendo no joelho, nessa parte aqui. Certo. A questão também da coleta de lixo. Por falta da questão da estrutura da rua também, que o lixo chega só na metade? Só na metade. Daqui pra lá pra cima eles já não descem mais daqui. Então quer dizer que já tem essa questão da falta da coleta de lixo, tem a questão da falta de bueiro, drenagem de esgoto. Realmente o saneamento básico por aqui? Não. Praticamente não existe, né? Já não existe. Nós fizemos um abastinado, pedimos pra vir pra cá. Só que eles alegam que daqui pra lá é do Prozanim. Eles não podem mexer mais. Então eles não mexem nem daqui pra essa parte de baixo e nem lá pra cima. Do início da rua até aqui embaixo não tem mais asfalto. Esse problema, ele segue desde quando, Wanderlei? Já desde... Cinco anos. Já tem mais... Cinco anos. Cinco anos que isso ainda não foi solucionado? Cinco anos já. Nós estamos esperando eles virem pra cá, falam que vão vir e não aparece. Já veio o deputado, já veio o vereador aqui, falaram que ia dar uma chance pra nós, mas até agora nada. Nada foi solucionado, né? A senhora veio também, como o mato cresceu, estão jogando itulho e tá ficando um dicharau aqui nesse lugar. Queria pedir pras autoridades dar uma olhada pra nós, né? Pelo menos esse pedaço aqui da rua, que é o que mais prejudica, ainda mais nesse tempo de... Que agora não, que tá tranquilo, porque não tá o período escolar. Mas aqui é onde mais trafega alunos pra ir pra escola, meu filho também que estuda ali em cima. Essa área aqui é precária. Aí queria que desse uma olhada por nós nesse momento aí, se possível for, né? Então é isso, Márcia, a gente volta com você e a gente pede aí que as autoridades resolvam os problemas dessa comunidade. Obrigada, Débora Martins. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que até o fechamento do programa ainda não respondeu pra gente qual vai ser o cronograma que vai entrar nas obras pra atenção aí do Novo Aleixo, dessa rua aí do Novo Aleixo. E você que tá aí do outro lado, faz igual o senhor Wanderlei. O senhor Wanderlei Teixeira mandou pra gente a denúncia pelo Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, alô todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Também é um meio de contato, de comunicação aqui com a produção do nosso programa. Lá dentro tá o Ronaldo, a Shea Evna, todo mundo esperando e recebendo as suas mensagens e o seu recado pelo Facebook. Então se você quer fazer sua denúncia também pelo Facebook, fique à vontade. O Facebook é seu como o programa da comunidade. Aqui quem manda é você. Mas se você tá com o seu WhatsApp aí conectado, ligado, tá online, fica também à vontade pra mandar o seu recado, sua denúncia. Mandar seu vídeo, sua foto pelo nosso WhatsApp, 993276649. Aqui quem tem voz é você, aqui quem manda é você. Fica à vontade pra fazer sua denúncia. Porque a gente precisa receber, ver a cidade muito mais bonita do que ela já é. Ela precisa ficar organizada com saneamento básico, com calçada, com asfalto, tudo isso pra você que tá aí do outro lado também ficar bem da vida e tranquilo com relação a asfaltamento. Olha, tem sirene aí, Gesiel? Só tem ok aí nessa tua mesa. Tem sirene? Olha as imagens que a gente traz pra você aí. Essas imagens da câmera de segurança de um mercadinho mostram o momento em que o mercadinho foi assaltado. E ó, o cabra entrou no mercadinho de cara limpa. Ninguém mais se intimida. É igual o ladrão lá da igreja. Você viu que a gente trouxe na pouco aqui o cara que até fez onda no microfone da igreja? Pois é, ele não se intimidou, nesse caso aqui do mercadinho, com as câmeras de segurança. E quem vai contar os detalhes pra gente é o Márcio Faz Barreto. Vai, Márcio? Era por volta de uma e meia da tarde da última sexta-feira, quando dois homens, em uma moto, começaram a fazer uma ronda, uma espécie de ronda, aqui nesse ponto do bairro da Glória, nas ruas 1º de Julho e Rua dos Inocentes. Segundo moradores aqui dessa área, eles pararam em um ponto aqui da Rua dos Inocentes, o garupa desce da moto, já com o objetivo, cometer crimes aqui nessa área. Ele já tinha identificado o alvo, que a princípio seria este mercadinho que fica aqui na 1º de Julho. Ele desce, entra no estabelecimento comercial, como se fosse um cliente comum. Vai até o setor de açougue, pede 1 kg de linguiça e vai até o caixa. Ninguém podia imaginar que ali se tratava de um assalto. Ele chega a sair do estabelecimento comercial e quando volta, já volta com um revólver, calibro 38, e anuncia o assalto. O caixa, sem fazer nada, se rende e ele começa a fazer a limpa, levando toda a renda e vários aparelhos celulares de funcionários. Nem mesmo as câmeras de monitoramento, as câmeras de vigilância, inibiram a ação dos criminosos. Ele e o comparsa seguem tomando o rumo ignorado. Nas imagens das câmeras de monitoramento é possível identificar um dos criminosos, de camisa azul. Inclusive, ele tem uma tatuagem escrito mãe, do lado direito do pescoço. O outro comparsa, que estava numa moto, modelo bróis, de cor preta, de placas não identificadas, é possível perceber que ele está disfarçado de mototáxi. As pessoas dizem que esse ponto é muito perigoso. Os criminosos estão cada vez mais frequentes assaltando estabelecimentos comerciais aqui do bairro da Glória. Ninguém quis gravar com nossa equipe de reportagem com medo de represália, mas o caso foi registrado na delegacia aqui da área. A população pede, se alguém tiver informação sobre o paradeiro desse criminoso, de camisa azul, que é possível identificar através das câmeras de monitoramento, que ligue para polícia, passando a localização, a informação, para que a polícia possa prender esse criminoso, esse assaltante de camisa azul, que roubou e assaltou aqui o mercadinho do bairro da Glória. O número é o 181 ou 190. Sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Vou pedir para Marcos trazer para mim de novo a cara do indivíduo, que eu não vou chamar de cidadão, é indivíduo. Cidadão é pai de família, mulher. Olha aí a cara. Olha ali. Esse é o menor, tinha que ter embaçado essa imagem. Ficar atenta, viu? A gente está vendo uma criança ali, tinha que ter embaçado a imagem de uma notícia de polícia. Mesmo que não seja... Olha aí, ó. Segura aí. Segura aí. Segura a imagem. Está aí, ó. Chegou ainda risonho, querendo ser simpático, a atendente. Coisa nenhuma. Ele estava olhando o celular que ela estava falando ali, com o dinheiro que estava no caixa, vendo o que ele podia roubar. E parece que ele está com um uniforme ali, viu? É uma roupa que parece ser um uniforme. Agora, sabe o que me chamou a atenção nessa imagem? Sabe o que me chamou a atenção nessa reportagem do Márcio Cosbarreto? Foi a câmera de vigilância lá do lado de fora, toda amarrada com braçadelo. Porque se o dono do mercadinho não faz isso com a câmera de vigilância, levam também a câmera de vigilância durante a noite. A câmera toda envolta com braçadeira, aquelas braçadeiras de plástico que a gente compra em lojas de materiais de construção, toda envolta com braçadeira, porque senão, ó, a câmera pega o beco também e some. Se você sabe notícias desse indivíduo, entre em contato pelo 181 e denuncie o paradeiro dele. Ele está tocando o terror e está cometendo assalto. ali pelos mercadinhos da cidade. Vem cá comigo. Olha só a notícia que eu vou trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Não é de hoje nem de ontem que tem notícias de crime, de polícia, ali no estacionamento do 28 de agosto. Uma mulher identificada como Andréia Vasconcelos, de 46 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro, dentro do carro que ela estava, no estacionamento do 28 de agosto. Ainda não se sabe as circunstâncias desse crime, mas ela foi encontrada sem a camisa e com sinais de esganadura. É o que a gente traz para você agora. Põe no ar para mim. De acordo com informações da polícia, informações na verdade da família repassada para a polícia, a Andréia Vasconcelos, de 46 anos, estava desaparecida desde as 4 horas da tarde de sexta-feira e foi encontrada aí justamente por causa do GPS do celular no estacionamento do hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Ela estaria dentro do carro. A priori, a polícia acreditava que se tratava de um suicídio ou morte natural, né? Eles acreditavam que se tratava de uma pessoa que estaria passando mal, teria dirigido até o 28 de agosto e teria morrido ali dentro do veículo no estacionamento. Só que quando eles chegaram, tiveram inclusive dificuldade de abrir ali o veículo, mas quando conseguiram abrir, viram que a mulher estava com uma espécie de corda enrolada no pescoço. Então, eles começaram a tratar como um possível homicídio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando o caso para poder saber direitinho o que realmente aconteceu com a engenheira Andréia Vasconcelos. Volto com você. Gente, que notícia é essa que a família recebe? Que notícia é essa que a família recebe? Olha só, quando a Bárbara começou a contar a história aqui, a gente também recebeu a notícia aqui na redação do programa, na redação do Agora, a gente também pensou, pô, ela passou mal, foi até o 28 para poder ser atendida e morreu dentro do carro. Não! Quando o carro foi aberto, que os policiais viram o estado do corpo da Andréia, a Andréia tem uma série de informações que a perícia vai encontrar ali dentro da cena do crime. O crime aconteceu no próprio carro, que a gente está vendo que o pescoço dela estava enrolada com uma corda, estava enrolada com uma corda e a perícia vai tentar identificar principalmente pelo telefone dela, com quem ela falou por último, as últimas pessoas que mantiveram contato com a Andréia e o que a Andréia estava fazendo ali no estacionamento do 28 de agosto. Se foi alguém que ligou para ela, se foi alguém que se encontrou com ela, mas a polícia de primeira já descarta a possibilidade de suicídio. Ela estava com uma corda amarrada no pescoço, obviamente que ela não vai conseguir se enforcar dentro de um carro, não sei como é que pode. Minha criatividade não chega nesse ponto, para eu poder imaginar como que uma pessoa se mata com uma corda no pescoço dentro do carro, o que de pronto também já foi descartado pelos investigadores, pelos investigadores. E outra, estava sem a camisa, estava com a camisa levantada, então não se sabe se ela foi raptada e foi levada obrigada até ali o hospital 28 de agosto, isso é uma possibilidade, ela podia ter estado em algum lugar, os assaltantes se levaram junto com o carro, né? Vamos ali, e entregaram ali no 28 de agosto, não se sabe ainda quais são as circunstâncias desse crime, mas a polícia não trata nem como morte natural, nem como suicídio, como a Bárbara Mitoso trouxe e como, por óbvio, a gente acompanhou nas imagens que ela foi no momento em que ela foi retirada de dentro do carro. E olha só esse caso que eu vou trazer para você, o chefe de cozinha de 39 anos foi assassinado a tiros na madrugada desse domingo, lá no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Segundo as primeiras informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros, o homem foi morto em frente a um boteco, depois que saía do trabalho. Valdir Adriano traz os detalhes. O assassinato foi na madrugada deste domingo. Williams Rogério Simões da Silva, de 39 anos, trabalhava na cozinha deste boteco, que fica na rua Circula 2, no Conjunto Mutirão, região norte de Manaus. O chefe de cozinha estava na companhia do patrão e um amigo, quando um carro modelo Fusion preto se aproximou. De dentro saiu um homem, que sacou uma arma e efetou diversos disparos, todos direcionados à vítima. Após o crime, o assassino ainda levou o celular da vítima. Os tiros atingiram o tórax do chefe de cozinha, que ainda foi levado ao Hospital Platão Araújo, na zona leste, onde morreu. Pelo que nós levantamos, ele já tinha um processo por tráfico. Algumas informações colhidas no local também levam a crer que seria um acerto de contos. A ex-companheira da vítima desconhece o que possa ter motivado o crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que já trabalha com a hipótese de execução. Eu ia dizer agora, eu ia dizer agora para o pessoal aqui da redação, viu, que fica o pessoal discutindo aqui comigo, que tudo eu culpo o tráfico. Eu não tinha visto ainda essa reportagem na íntegra. Olha a característica, a boca está lá, passando na frente do boteco, sai o pessoal de dentro do carro e atira contra ele e depois leva o celular. Isso é latrocínio? Matou para poder roubar? Não. Matou primeiro e levou o celular. Agora, o motivo do assassinato não foi roubar celular. É muito importante deixar você que tem do outro lado, porque o telespectador do programa agora é inteligente. O telespectador do programa agora não é levado aí na maciota, não. Então, vai investigar como execução, inclusive o coitado estava trabalhando, tentando recuperar a vida, tentando recuperar a vida dele, estava trabalhando e foi executado, porque ninguém sabe quais foram as dívidas que ele deixou no tráfico de drogas. É importante a gente tocar nesse assunto para dizer para você, tem escolha? Não entre. Não entre no mundo das drogas, porque o chefe de cozinha, batendo foto ali na cozinha dele, trabalhando, podia ter mudado de vida, mas não, porque o tráfico não perdoa, o tráfico não perdoa. Na melhor das hipóteses, passe fome, morra de fome, mas não morra num tiro. É melhor, não é não? Morrer de fome do que morrer num tiro, executado com oito tiros ou com dez tiros. Ah, pelo amor de Deus. Vem cá comigo. Denúncia da comunidade, porque aqui quem manda é você, você denuncia e a gente reclama, você reclama e a gente vai lá com você. A Bárbara Mitoso, nesse momento, traz a denúncia da comunidade, lá do mundo novo. O pessoal está reclamando que a casa está alagando, a rua está alagando, está um alagamento danado lá no mundo novo. E a Bárbara Mitoso é que traz as informações. Olha aqui a Bárbara Mitoso aqui, a pessoa não olha, sabe nem para onde olha. Bárbara Mitoso, traz os detalhes para mim. Olá, Márcia, bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa Agora. É isso mesmo, agora é o programa da comunidade. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo aí na sua rua, na sua comunidade, pode mandar para o WhatsApp, que a gente vai até o local. E a gente veio, a pedido aí da dona Clemilda, a gente veio aqui na Rua 4, na comunidade Mundo Novo, que fica no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Olha só, eu estou aqui num lugar que você nem imagina que tenha problema, né? Parece que está tudo ok, asfalto ok. Só que, Márcia, o problema deles é que, olha só, Carlinhos, mostra aí como é que é a situação aqui dessa parte da rua. Simplesmente, ó, a tubulação, ela acaba bem aqui. E aí, passa o igarapé, olha o tamanho do lixo que tem, o tanto de lixo que tem aqui nesse igarapé, o bueiro aberto, inclusive. Inclusive, eu conversando aqui com os moradores, aqui com a dona Dani, que mora exatamente nessa casa aqui, que fica bem em cima aqui, praticamente, do bueiro, Márcia. Tudo bem, dona Dani? Bom dia. Seja bem-vinda ao programa agora, viu? Obrigada. Olha só, ela estava me contando que há uns três anos atrás, mais ou menos, Márcia, o filho dela simplesmente caiu nesse bueiro, e porque estava chovendo, né? Conta pra gente o que aconteceu. É, deu uma chuva não tão forte, né? A sorte, graças a Deus, que não transbordou o bueiro. Aí meu filho caiu, aí eu tive que pegar ele, graças a Deus, estava em casa. Hoje em dia, meu filho está comigo, se eu não tivesse, né? Tudo por causa do bueiro aí, que é muito, é, é, fica muito feio quando chove, mesmo transborda. A situação aqui é crítica. A gente gostaria, né, de melhorias, né? Aí eu vou aproveitar logo e vou logo falar também com relação à iluminação pública, que a gente paga uma taxa, mas só que a gente não tem essa iluminação, está toda sem energia. São três portos aqui que não têm energia. E a gente gostaria, né, de as pessoas vierem colocar a luz pra gente, porque fica uma escuridão aqui de noite, né? De ter essa melhoria, né? Olha só. Olha só, Márcia, a gente vem com uma denúncia e aparece outras coisas que também precisam ser melhoradas aqui na comunidade Mundo Novo, né? Na Rua 4, mais especificamente. Mas essa história, a gente daqui a pouco vai falar mais especificamente da iluminação pública, mas essa história que a dona Dani estava me contando é muito preocupante, né, Márcia? Porque, olha só, a criança estava aqui numa chuva, escorregou, caiu, olha só, ela simplesmente varou o bueiro, que a dona Dani contou aqui de forma resumida. Mas quando a gente estava conversando antes de ela aparecer aqui realmente na câmera, ela estava me contando com mais detalhe que ele varou simplesmente a tubulação, porque a correnteza, quando chove, é muito forte, então ele varou toda a tubulação e foi parar em outro bueiro, em outra parte. E ela, lógico, mãe, né, teve aí a reação de ir atrás e também foi por dentro do bueiro junto com o filho. Olha só o perigo disso aqui, né, Márcia? E não só isso, porque a água, ela sobe muito. Ela fez aqui a casa dela bem alta, né? Então, na casa dela em si, não alaga dentro, né? Ela conseguiu, ela fez aí a casa alta, ela disse que quando comprou o terreno, inclusive, ela, inclusive, quando ela comprou a casa, Márcia, ela contou que a moça que vendeu a casa disse que não alagava, que estava tudo bem, a casa era de madeira, mas a primeira chuva que deu já alagou tudo e aí o marido dela resolveu fazer a casa bem alta mesmo. Só que a vizinha dela, do lado, não teve essa mesma sorte de fazer a casa mais alta e aí alaga. Infelizmente, ela não tem essa parte tão alta e aí acaba alagando. Da última chuva que deu, simplesmente teve que colocar a geladeira em cima das cadeiras, teve que colocar os móveis em cima da mesa. A gente vai entrar aqui e pedir licença da dona Clemilda, ela que mandou aí a mensagem, né, pro programa Agora. Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Agora. Obrigada. Gente, porque eu pedi a minha casa é a que alaga, né, no caso a casa da minha filha, a minha é lá atrás, como eu te falei, né. A gente vai mostrar, a dona Clemilda vai nos mostrar aqui a casa dela, aqui é a casa da filha dela, onde alaga também, né, onde ela precisou colocar os móveis, os eletrodomésticos em cima das coisas, da mesa, enfim, pra não molhar, pra não estragar. E essa parte aqui, onde a gente tá indo, Márcia, olha só como é. É atrás da casa dela, a casa dela fica aqui atrás, então alaga tudo, fica realmente um rio bem cheio e aí eles precisam, na verdade, dessa ajuda aí dos órgãos públicos pra olhar por eles, né, não só essa parte aqui de alagado, mas também a parte da iluminação pública e segurança pública. Então, assim, é muita coisa que a comunidade aqui tá precisando, viu, Márcia? E eles estão implorando aí pra que as autoridades possam dar uma resposta aqui no Conjunto Mundo Novo. Volto com você aí, Márcia. Muito lixo, né, infelizmente tem muito lixo ali jogado. A gente vai acompanhar toda essa situação ali do Mundo Novo e, gente, você imagina o que é uma mãe correr atrás num bueiro, nadando num bueiro atrás do filho. Que desespero que deve ter sido isso, viu? Que desespero louco que deve ter sido esse momento em que essa mãe teve que mergulhar num bueiro pra poder ir atrás do filho. E outros tantos casos que nós já vimos aqui no programa de crianças que são levadas pelo bueiro e que, infelizmente, acabam perdendo a própria vida. Então, a gente vai acompanhar tudo isso e vai mandar, principalmente, vai mandar essa reclamação pros órgãos públicos, pra que os órgãos públicos tomem providências e tragam dignidade pra essas pessoas que moram aí nesse trecho, nessa parte aí do Mundo Novo. Porque isso não é digno. Não é digno. Isso não tem dignidade. Todo mundo tá ligado comigo pelo Facebook. Muito obrigada. Obrigada pela audiência no Facebook. Não se esqueça de mandar sua denúncia. E mandar também pelo WhatsApp 993276649. Mas vamos lá, que eu tenho um recadinho pra você. E hoje à noite tem mais um capítulo de As Aventuras de Poliana. E a gente vai ver um trecho. Roda pra mim aí. Você percebeu a cara da Luísa? O cara de quem tem culpa no cartório? Coitada, Yuri. É uma situação complicada. Você tá angustiada assim porque acha que o Yuri pode comentar que te viu jantando comigo? Licença, Esther. Eu já procurei em todos os lugares. Só se eles estiverem em um lugar que eu não conheço ainda. Meu Deus. Olhando o teaser, já assustada ali, viu? Olha, tá cada vez mais difícil o senhor Pendant pra guardar os segredos dele, hein? Cada vez mais difícil. Será que a Poliana vai descobrir mais algum? A gente vai descobrir junto com ela hoje às 8 horas e 45 minutos da noite em As Aventuras de Poliana. Não perde não, hein? Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta.